Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu estarei mostrando uma forma de como estar ativando ou desativando as permissões de aplicativos no celular da Xiaomi de vocês. Eu vou estar testando aqui no Posts 3 Pro e estarei mostrando o passo a passo nesse vídeo. Então, vamos lá. Primeiramente, o que você vai estar fazendo? Você vai estar vendo em configurações. Chegando em configurações, pessoal, você vai estar descendo aqui até configurações adicionais. Chegando aqui, pessoal, em configurações adicionais. Perdão, pessoal, não é em configurações adicionais, é em aplicativos. Chegando em aplicativos, pessoal, você vai estar vendo na aba de permissões. E aqui, pessoal, vai ter dois tipos. Você pode estar vendo nessa, que é a de aplicativos padrão celular. E vai ter essa, que são os aplicativos que você instala na Play Store. Você pode estar vendo aqui e pode estar optando por esse modo aqui. Você pode estar desativando a localização de alguns aplicativos que você já ativou. Ou você vem no aplicativo. Pode estar vendo e não permitir. E ele vai estar cancelando. Feito isso, o aplicativo não vai estar mais aparecendo aqui. E para estar ativando, é só vir lá embaixo. Está clicando na posição e voltando. E isso vai equivaler, pessoal, para todas essas funções. Como outras permissões que você pode estar mexendo aqui. A de telefone, SMS, sensores corporais, chamadas, microfone. E esses outros estados aqui, pessoal. Essa aqui abaixo, que também é chamada de outras permissões. Você vai estar vindo para ver funções de outros aplicativos instalados pelo Google. Como você pode ver aqui. O Facebook, por exemplo. Você pode estar vindo aqui. Ele vai estar mostrando essas opções que você pode estar alternando. Você pode estar recusando ou permitindo. Fica também ao seu critério. E nisso, pessoal, você pode estar fazendo essas configurações. Pode estar optando em vir aqui. A gente está modificando algumas das coisas. O que você achar melhor. O que você quiser estar removendo ou não. E o vídeo é basicamente esse, pessoal. É um vídeo bem rápido, bem simples. Para vocês estarem fazendo na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Valeu! E aí Obrigado.